A Bíblia nos compara o ser humano com o trigo ou o joio. Será que nós nos enquadramos, somos semelhantes ao trigo ou ao joio? Achou interessante essa temática? Prazer, eu sou o pastor Vânio Solmedeiro. Eu preparei cinco aplicações da parábola do trigo e do joio. Se você já achou interessante esse conteúdo, se inscreva no nosso canal, curte e compartilhe para que mais pessoas também possam ser alcançadas pela Palavra de Deus. O intuito do nosso canal é fazer reflexões, aplicações através da Palavra de Deus que tem trazido edificação espiritual para as nossas vidas. Sem mais delonga, roda a vinheta e vamos para aplicações de hoje em nome do Senhor Jesus. Bom, queridos ouvintes da Palavra de Deus, o texto se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 13, versículo 24 ao versículo de número 30, que está escrito assim. Propõe-lhes outra parábola dizendo, Até esse versículo, até o versículo 26, já dá para nós entendermos bem a parábola do trigo e do joio que Jesus contou. Aqui é interessante que diz a Bíblia Sagrada que o reino dos céus é semelhante ao quê? Semelhante ao homem que semeia, que semeou a boa semente no campo. Mas enquanto esses homens dormiam, a Bíblia diz que veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Ou seja, ninguém sabia de onde surgiu aquele joio depois de crescer o trigo, que cresceu junto com o joio. Bom, a primeira aplicação que eu quero fazer sobre esta palavra é esta. Não durma na seara do Senhor. Exatamente, versículo 25 diz que os homens dormiram e aproveitando que estavam dormindo, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Assim acontece com a nossa vida. Quando nós dormimos na fé, quando nós deixamos de vigiar, acabamos sendo contaminados com o joio sem percebermos. Quando a gente dá aquela cochilada sem percebermos, o inimigo vem e ele coloca semear joio. Apesar que o joio é muito parecido e semelhante ao trigo, mas na verdade somente aparenta ser trigo por fora, mas por dentro é joio. Isso engloba em todas as áreas da nossa vida. Trazendo para o lado cristão, que devemos tomar cuidado para não permitirmos em que o joio seja semeado na terra do nosso coração através de heresias, através de ensinamentos que distorcem totalmente a verdade das Sagradas Escrituras. Que nós cristãos possamos combater contra esses falsos ensinamentos, essas heresias que têm, infelizmente, espalhado e crescido no meio do trigo, onde muitas denominações, onde muitos cristãos não têm fechado esta brecha. têm dormido vacilado na sua fé, aonde o inimigo vem e semeia contendas, semeia distorção da verdade que representa o joio. Segunda aplicação, um falso crescimento. O joio representa aquilo que é falso. O joio representa crescimento daquilo que é falso, daquilo que não é verdadeiro. Realmente, sim, Deus até importa com a quantidade. Não quero dizer nesta fala que Deus não se importa com quantidade. Sim, Deus gosta de quantidade porque a Bíblia diz que o desejo de Deus é que nenhuma alma se perca, ou seja, a vontade do Senhor é que todos sejam salvos. Porém, ao mesmo tempo que tem que crescer em quantidade, também deve crescer em qualidade. Porém, o joio é um crescimento daquilo que é falso, que engana os olhos de quem está vendo. Porém, a Bíblia diz em Atos capítulo 6, versículo 7, dê sorte que crescia a palavra de Deus e em Jerusalém crescia muito rapidamente o número de discípulos. Claro que Deus gosta de quantidade. Quanto mais pessoas virem para o reino de Deus, com certeza maior será o ganadão. São menos almas que estão sendo perdidas e mais almas serão salvas. Mas a igreja primitiva crescia tanto em quantidade como também em qualidade. Que possamos não ter apenas somente quantidade, mas qualidade. Então, cuidado, porque denominações que apenas têm só quantidade e muito pouca qualidade, na realidade, não é um crescimento verdadeiro. Na verdade, ela está apenas se inchando. Que possamos fazer parte do trigo e nunca fazer parte do joio. Infelizmente, apesar que o joio cresce junto com o trigo, como o Senhor Jesus disse, e nenhum de nós temos o poder de separar o joio do trigo. Mas somente o Senhor, naquele grande dia, vai separar o que são deles e o que não são. Devemos tomar cuidado para nós não fazer parte do joio, mas sim fazer parte do trigo. Terceira aplicação. A diferença entre os dois está no conteúdo. O joio não tem conteúdo. O joio é trigo só por fora, porque dentro ele é oco e ele é vazio. O joio não passa apenas de uma palha. O joio não passa de simplesmente uma imitação do trigo. O joio só tem aparência. Que possamos tomarmos cuidado com as aparências. As aparências realmente, as aparências se enganam. Tomarmos cuidado para não sermos enganados apenas pela aparência, aquilo que está por fora, que é visto por fora, mas ninguém sabe o que está por dentro. Nunca devemos esquecer. O que nos torna verdadeiramente servos de Deus é a qualidade interna. Não aquilo que está simplesmente por fora. Não a aparência. É o conteúdo interno. Não o conteúdo simplesmente, o conteúdo externo. E quais são esses conteúdos internos? Poderia dar uma lista de exemplos. Caráter, sinceridade, honestidade, clareza. Isso faz parte de um conteúdo verdadeiro que representa o trigo. Que sejamos trigo e não joio. É melhor termos pouca quantidade, mas com conteúdo, do que grandes qualidades sem conteúdo nenhum. Quarta aplicação. O joio não se inclina. Pelo fato do joio não possuir semente, ele mantém-se ereto, ele mantém-se reto. Já o trigo, por causa do peso da semente, ele sempre se inclina. A semente de trigo representa os servos e cristãos. Ou seja, através da fé, nós nos inclinamos a Cristo Jesus. O servo de Deus verdadeiro, fiel, se inclina reconhecendo Jesus como o único e suficiente salvador. Porque realmente nós somos trigo e não joio. Que sejamos trigos e não joio. Para que possamos sempre restarmos dependente de Deus, dependente do Senhor Jesus Cristo, se inclinando totalmente aos seus pés, dependente, dependemos do Senhor totalmente em nossa vida. Quinta e última aplicação. Não seja um trigo com atitudes de joio. Exatamente. É o que mais nós vemos por aí. Porque o joio, já falamos, ele aponta para tudo aquilo que é falso. Com uma falsa aparência. Uma falsa piedade. Um falso evangelho. Também o joio representa, ele aponta para as coisas ruins que nós permitimos deixarmos crescermos dentro de nós. Dentro desse solo, desta terra. Nós deixamos muitas das vezes que a semente do joio cresce dentro de nós. Porque nesta parábola, o joio cresceu no meio do trigo. Que possamos guardar os nossos corações contra a semente do joio. Até porque Salomão escreveu em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Está escrito. Sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Eu concluo esta aplicação dizendo que sejamos trigo. Mesmo infelizmente ter que conviver com o joio. Mas que possamos ser separados. O joio ser joio. O joio é joio. Trigo é trigo. Que possamos realmente termos qualidade e conteúdo para continuarmos agradando o nosso Deus. Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo permitindo o nosso Deus. Mas antes de encerrar este vídeo. Deixe os seus comentários. Amém? O que você achou desse vídeo. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Até o próximo vídeo. É claro, permitindo o nosso Deus. Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.